Sempre andando no estilo, tô ficando bem rico, cash finito virou meu vício, faço vício pelo meu irmão Plumbo Guará na mão, sempre contando cifrão, tacando um hit na cara de vacilão, sempre usando lacói Fala aí, seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado e o cofre trazendo o react pesado Quer react essa música? Canal variado traz não quer react, mas quer lançar a toa som? Canal variado também é nossa, monta um clipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar o seu trabalho Sem cobrar nada, só peço que você se inscreva e vem fazer parte da gangue E depois mais um dia de trabalho, mais um dia da relação, trago o som aí que o moleque Cesar aí pediu lá no Instagram Pediu dois, só que eu já tinha feito faz seis meses atrás e agora trago pra vocês mais um som aí do canal X-Beats aí, pretinho do poder, com XAMC, BKS, puro osso, aí remix com CZ, Kazin, produzido por X-Beats pretinho do poder Bora ouvir esse som em três, em dois, em um, não esquece, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes trazendo o react consciente Let's get it! Dosa, droga, pô, já vem pro é, ajuda, cartilha, lanço no palco, lota, gostosa de doença, me esquece Profissão na outra do boquete, diz que me ama, não tá comigo, na hora que eu mais preciso estar E aí, 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 fuma, fuma, bola, mas o bloco, fuma, doce, luta, esse bloco, branco e azul, fumaça, sopa no bumbum, yeah Vou saltar pão na mão, e aí, ela senta gostosa, desce o que é o chão, né? 4 croque com a madeira, roumada de ouro, triplo de negão, depois que estou lá não vem babá meu Johnny Réu X, Réu X, Réu X YBC, só tem crime,وا, cãi! Quer veio back, quer ma vida, então arranca pra cima? Eu Crediclin, becat! Lacoste de Nacorteza Pretinho tá forte no corre do caixa Sempre eu tô fazendo o que vocês não foram Ser aquelas bosta do Malbec e Black Fumando na Blanche do can que esquece Me lembra da letra se um dia esqueceu Eu tô zero calço, não vem de cor doce Posso ser só droga de causa overdose Jack de mel, melhor doze, cara Sou pitty burra de noz Ela quer fuder e chama a pretinho do poder O povo é gemelho, até gosta de mulher Jordan no pé Grande canja na goma, é o que nós quer XRE, corta o asfalto no pio, eu sou foda Jacare na peita, perma e boné Filho fumeiro, golfe, GTI Reflete o brilho do ice e ouro rosal Jack de mel, melhor doze Sou pitty burra de noz Ela quer fuder e chama a pretinho do poder Tu vai gemelho, até me ousava em mulher Tudo que tu precisa ter na be Essa beat é de grupo e eu sou de clã Eu sou de clã, eu sou de clã Essa beat é de grupo e eu sou de clã Eu sou de clã, eu sou de clã Passa rolando rua dos PM Quero editar que não deve não tem Bito, safado, quer ser do buy, gang, tirando de pato Filha de B.E.E.G. Toma de assar, morto, dá mais um black Nossa droga, foi, já foi pro E.L.O.C. De lança no baile, logo tava gostando de preça Me esquece Só andando de crocodilo, sempre andando no estilo Tô ficando bem rico, cash finito virou meu vício Faço vício pelo meus irmão, lobo guará na mão Sempre contando cifrão, tacando hit na cara de vacilão Sempre usando lacoste, é o remix que tá no toque Bate de frente com os bob, nego já fica em choque Segurando minha glock, hit já paga low job É o remix, eu peço ela forte, peço ela forte Tô com a minha gang, ela se envolve Sempre usando com o brilho da corrente Tô perseguindo a gente, acho que é meu pingente Manda e cravete a meus dentes Se tá confortável, sempre tá confortável Androbo humano que não é confiável Parei, vou pensar e quebrei a matrix O limite nunca foi o céu Não dropa pio, essa mina persegue Não quero nada se tô confortável Tenho cem anos e não mata sede Outro black morre, mas uma mãe chora O foco agora não é só dinheiro Humanidade não é mais humana Nem parece que saiu do zero E o copo tá cheio, o coração vazio Fudendo no pelo, fogo no pavio Anota meu selo, cê casa e né fio Tô frio igual gelo portando fuzil Fumaça que sobe, cabundo ela desce Cozinha no hit, virei masterchef Vou dar seu que cê fala, aumenta meu cash Dropo nessa bala, fica na onda do flash Boto nessa mala todo o dinheiro do trap Essa mina crava, ela jogando pro leque Ela desce, ela sobe, embrezado nesse bicho Jack no meu do bocobo que eu quero mais um drink O meu pack tá o top, é de nego esse trigo Faça arte, sou bom dog, então let's fuck bitch Ela quer roler na sede O poder faz parte do kit Juntando fumaça, enxuva de uísque Enxuva de uísque Enxuva de uísque Está aí moleque, César aí pretinho do poder Com XAMC Moleque XAMC aí na voz BKS puro os, remix CKzinho produzido por XBit Aí Canal XBit moleque Que que é, é disso que eu tô falando cara É disso que eu tô falando The Hit Trabalhos insanos de vocês Qualidade Beatzão Estralu Beatzão Estralu Variação aí Insana As vozes A variação de vozes Veja, a junção das vozes ficou pesado demais cara E o flow A ritmica de cada um A condução de cada um O jeito que cada um levou a música Pro seu estilo E essa pegada da voz Insano E aí Pega esse Pela assim Ó Copo tá cheio e coração vazio O copo tá cheio e coração vazio Moleque Que que é isso cara Que caneteado foi esse Hum O moleque tá copo cheio É o coração vazio Pega a visão Style demais Essa é bomba Essa é a hit Aí gostou do Somos Moleque Tá no canal XBit cara Aí pretinho do poder Aí com os moleque pesado Letra Melodia Flow Clínica Tudo perfeito Som de qualidade do começo ao fim Não esquece Canal de porque no recurso Grande coração Estendendo a mão E dando a oportunidade E reconhecimento que você merece Canal feito pra fortalecer aí O futuro E a cena dos trappers aí Dos moleque que tão vindo Que vão ser os futuros astros da cena aí Então fique todos conosco E até o próximo vídeo Até se querer Fui Tchau 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 Tchau